Vamos fazer uma brincadeira aqui? Defende, né? Eu sou mágico. Plin, te transformei no secretário de desenvolvimento econômico de Givinópolis. O que você vai fazer? Antes de eu fazer esse questionamento, eu queria desejar sucesso ao Rafael. Eu conheço bem o Rafael, vi o trabalho dele na CDL. É uma pessoa séria, é uma pessoa que realmente... Fico com alguma dificuldade. Porque assumir uma secretária de desenvolvimento com um ano e meio para término de um mandato, sem um planejamento, é muito difícil. Então, eu acho que ele vai tentar buscar o que há de mais importante. E eu vou dar uma notícia de primeira mão para você e para ele. Eu tive a oportunidade de reunir na FIENG Regional, sexta-feira, com o Flávio. Estava lá o Paulinho, que é o nosso regional hoje. E o Flávio nos deu uma notícia extremamente importante. Todo mundo falando de gás natural. Eu acho engraçado, porque aqui em Givinópolis nós temos alguns cientistas políticos e cientistas... Analistas. Analistas. É que falam com o verdadeiro aquelas ação. Nós só teremos gás natural se nós tivermos uma âncora. E a única âncora que nós temos chama-se usina térmica de garapé. Que hoje é movimentada pelo óleo BTE. Que é um produto da Petrobras. Que há grande possibilidade de, a partir de 2020, não ter esse óleo mais. Então, tem que buscar uma alternativa para a usina térmica de garapé. E, graças a Deus, para nós é um excelente negócio. Por quê? Passando a usina térmica de garapé, de BTE, para o gás natural, nós saímos de uma usina que fabrica hoje 70 MHz de potência, para uma usina que vai produzir 130 MHz. Ou seja, o gás natural a torna mais eficiente. Com isso, nós estaríamos resolvendo parte do problema que a nossa região tem. Que é a Serra Azul, que precisa de energia para fazer a pelotização. E que poucas pessoas falam nisso. E que a pelotização é extremamente importante para o processo de armazenamento de finos. Nós teríamos que ter uma âncora. A única âncora que nós temos é a usina térmica de garapé. Com isso, nós estaríamos atendendo a Serra Azul, na questão da pelotização, que é uma maneira de tornar mais eficiente o sistema de armazenamento de finos. Estaríamos trazendo a usina térmica de 70 MHz para 130 MHz. Com isso, nós teríamos um consumo de aproximadamente 900 mil metros públicos de gás. Consequentemente, poderíamos trazer a Joatuba, Mateus Leme, Itaúna, Pará de Minas, Divinópolos e aí por diante. Tem que lembrar que o gás natural é extremamente importante para a cerâmica e para a metalurgia. Você estaria aí reduzindo tanto em custo, em investimento e em fonte energética. E nós teríamos uma terceira fonte energética que nos daria a oportunidade de um crescimento, de trazer novas indústrias, principalmente no setor de função. Mas a gente transformou em secretário o desenvolvimento econômico de nós. Aí o Geraldo volta com a pergunta que se eu fosse... Primeiro que eu acho que... Eu estou falando de ações, a gente não está falando de o Rafael muito bem destruído, entendeu? Como você disse, né? Eu, primeiro, Rafael, criaria uma sistemática de atender a indústria local, o comércio local. Ou seja, esteja presente em todos os momentos da indústria, do comércio e do serviço. Dessa oportunidade, o Centro-Oeste, Minas Gerais, tem 112 empresas com mais de mil funcionários. O Centro-Oeste tem 12 empresas com esse volume de funcionários. E aqui, em Divinópolis e São Sebastião do Oeste, nós devemos ter entre 3 ou 4 empresas com esse volume de funcionários. Essas pessoas, essas empresas, devem ser ouvidas. Nós precisamos saber o que é que eles precisam para a gente estar tentando resolver o problema mais rápido. Então, o que eu diria, e o conselho que eu lhe dou, se possa lhe dar esse conselho, é esteja atento às dificuldades das empresas que aqui estão. Nós temos um parque industrial extremamente importante. Nós temos um distrito industrial que foi inaugurado em 1975 e pouco melhorou. Eu sei do esforço do Zé Alonso, eu sei do esforço de todos os outros secretários por ali que passou, mas nós não podemos dizer que nós temos um distrito industrial. Não tem cabina, não tem limpeza, não tem identificação de rua. Quer dizer, me desculpa, mas eu vou citar aqui a Farmapes, quer dizer, uma empresa com mais de 800 funcionários, com dificuldade de ajustar um terreno que ela precisa para movimentar, o ABC que quer crescer, empresas que já estão consolidadas no nosso município e não tem com quem falar. Não adianta falar que eu atendi A ou B ou C, então dá atenção àqueles que aqui estão. A todo e qualquer investidor que for chegar em Irenópolis, eu volto a dizer o que eu disse no início, não vem pelos belos olhos nem do prefeito nem dos secretários de desenvolvimento. Ele vem se ele tiver educação, saúde, segurança, transporte, lazer, sabe? Então, a empresa aérea tem que voltar a funcionar rápido. Aí tem alguns que vêm criticar a MG 050, eu sei que eles vão me bater. Eu posso falar da MG 050. Eu ando 4 mil quilômetros por mês. Antes de privatizar, eu tive dois PT, dois carros com perda total. Depois que privatizou, eu não furei um pneu. Então, a minha vida vale mais do que o pedágio da MG 050. Então, nós temos que ser realistas. Pode criticar, olha, porque precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Agora eu pergunto, quando foi feito o trevo de Itaúna, o professor Faisal e o Neide e o ex-prefeito de lá, que é o Osmano, toda semana eles estavam, ou no DR, ou no DENIT, cobrando. Nós estamos cobrando? O nosso secretário de obra tem ido lá para ver o que está acontecendo no nosso trevo? É isso que nós precisamos? É dessa maneira que eles estão construindo lá que vai atender Divinópolis? Eu não estou questionando, eu estou perguntando. Porque, veja bem, só é atendido quem é visto. Se nós tivermos... Quem pede, né? Quem pede, quem pede. E eu estou lembrando uma coisa que eu tenho que falar do Cleitinho. Eu tenho pouca liberdade com o Cleitinho. Eu não o conheci, assim, de bater papo e tal. Mas eu tenho um recado para ele no finalzinho da nossa conversa. Porque nós precisamos dos nossos representantes, não para brigar, nós precisamos para conversar. Nós precisamos para dizer que Divinópolis é uma cidade que em 1998 tinha um PIB do Jequitinhonha. E hoje já não tem mais. Hoje nós crescemos. É uma cidade que tem mais de 300 prédios em construção. É uma cidade que tem mais de 800 fábricas de confecção. Aí, Geraldo, quando o pessoal fala de confecção para mim, eu falo, gente, é fantástico o setor de confecção Divinópolis. Mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos... Vai bater em mim novamente. Nós precisamos copiar a Nova Serrana. Mas o homem público tem que apanhar a minha empresa. Pode ser anunciado e também... Tá, mas por que Nova Serrana é um sucesso? Porque há uma unidade empresarial. Porque a questão política não envolve na iniciativa privada e vice-versa. Quer dizer, lá pode ter prefeito do PMDB, do PSDB ou do PT. Os presidentes do sindicato, das associações que lá estão, se dão bem. Discutem em Nova Serrana. Nova Serrana é a terceira cidade em geração de emprego. Quer dizer, faz três feiras por ano fabricando calçado com qualidade. Quer dizer, buscando a Universidade Federal para ser base tecnológica na produção de tênis. Por que não podemos ser isso? Nós criamos aqui um laboratório do setor confeccionista. Eu quero saber, eu não tenho essa informação. Estão usando o laboratório? O SENAI está prestando um serviço adequado para o setor confeccionista? O contador, gente, se una aos contadores. O contador é, sem dúvida, a cabeça pensante da indústria, do comércio. Está certo nós não estarmos no depo de crédito? O simples é a melhor solução? Então, reúna, conversa, discute, busque uma solução melhor para o nosso setor de confeccção, que é grandioso, que tem qualidade e tem a grande oportunidade de se desmontar no meio empresarial nacional. A força já... Não, eu não falei. O que eu quero dizer para o Rafael é o mínimo de planejamento possível. O máximo de atenção às empresas que aqui estão. Porque o investidor vai chegar. A partir de outubro, a nossa previsão a nível de Brasil é que a partir de outubro nós teremos aí uma alavancagem grande de investidores. E de nós, com certeza, Itaúna, Pará de Minas, Arcos, Formiga, vão estar no mesmo processo.